De Belém Formosa estrela Utilante Em seu fulgor Anuncia A todo mundo Ter nascido Salvador Anuncia A todo mundo Ter nascido Salvador Este Dia glorioso Celebrado Entre as nações Nos proclama Que o Messias Vem reinar Nos corações Nos proclama Que o Messias Vem reinar Nos corações Surge Enfim Uma alvorada Com que exulta Os corações Pois Jesus Cordeiro Amado Trouxe ao mundo A redenção Pois Jesus Cordeiro Amado Trouxe ao mundo A redenção A redenção Amada Melhorada Feliz O O O